As piscinas ao ar livre do Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima já a reabriram ao público. Este ano, devido à pandemia de Covid-19, o espaço tem a capacidade máxima para 400 pessoas. Fruto desta pandemia, nós decidimos a dada altura não realizar esta edição do Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima, mas decidimos também, infelizmente, abrir este espaço afeto a esta piscina. Obviamente que isso nos obrigou a reduzir a taxa de ocupação para cerca de metade daqueles que podem usufruir deste espaço de uma forma ampla. O mesmo aconteceu relativamente à piscina e ao plano de água propriamente dito, em que temos capacidade para 112 pessoas na piscina para adultos e 8 para a piscina das crianças, mas obviamente que este é um espaço devidamente organizado, que nos dá a garantia daqueles que decidirem vir para esta piscina, que estão cumpridas todas as regras da saúde pública. O espaço foi ampliado para permitir o distanciamento entre os utilizadores. Tivemos que ampliar a zona de lazer adjacente à piscina propriamente dito e, portanto, tendo em conta que o Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima não está a funcionar, decidimos ampliar este espaço numa zona que seria já afeta ao próprio Festival Internacional de Jardins, exatamente para cumprir as regras do distanciamento que estão previstas no âmbito das normas para piscinas ao ar livre da Direção-Geral de Saúde. As piscinas ao ar livre do Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima encerram a 30 de agosto.